Aioa Abriendo a casa, abrindo a vida Meus amores, minha família Atirei ao mar, mais diante que eu mergulho sem receio, mais diante que eu me sinto por inteiro Eu acordo com o mar, essa cagueia explode na cabeça E eu me rendo ao milagros do dia Essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, crios da juízo Ei, 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 essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, crios da juízo Crios da juízo, vou estar com a maré, sem se desdrair Desde desempesar, sem se entregar, mal, mal, vai passar, mal, vou me avalar Mal, mal, vai passar, mal, vou me avalar Esperando verdade de criança, um momento bom, vou voltar com a maré, sem se distrair Navegar é preciso, senão, a rotina te cansa, tristeza e pesa, sem se entregar Ai, ei, 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 ei Um olhar pro mundo é Abrindo a casa, abrindo a vida Meus amores, minha família Abrindo a casa, abrindo a vida Meus amores, minha família Atirei no mar Mais gente que eu mergulho, sem ser Mais gente que eu me sinto por inteiro Eu acordo com a essa cagueira Explode na cabeça E obter ao milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Busque o milagros da juízo Ei, 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 ei Essa é a luz que eu preciso Busque o milagros da juízo Milagros da juízo Voltar com a maré, sem se distrair Tristeza e pesa, sem se entregar O mal vai passar, o mal vou me abalar Esperando verdade de criança No momento bom, tá com a maré Sem se distrair Na verdade, sim A rotina te lança Tristeza e pesa, sem se entregar AYUA, ei, ei AYUA AYUA, ei, ei AYUA